O negócio de vocês é recria e engorda, né? Então, a parte de terminação, especialmente falando sobre confinamento, você falou aqui uma coisa que, para mim, é muito importante, né? Um, vocês produzem alimento dentro da fazenda. Então, vocês produzem um volumoso, de qualidade e... O grão, mesmo. Está dentro da fazenda. O grão você produz dentro da fazenda. E ainda tem um terceiro negócio, que é o armazém que vocês têm. E você está sempre comprando grãos na região. E sobra um monte de coisa para você nessa história, né? Sobra. Quando eu comecei com o meu pai, o nosso armazém, ele era bem paradinho, sabe? Ele falou assim, pai, isso aqui é um hotel. E está vazio, os quartos têm que estar tudo cheio, os negócios têm que girar, né? Tem que entrar e sair produto, tem que entrar e sair produto. E, então, a gente foi levantando lá. Tem muito para melhorar ainda, sabe? Porque o nosso foco realmente é a pecuária, né? A gente investiu muito aí nesses últimos anos em terra, enfim. Maquinários relacionados à pecuária. Mas ter um armazém dentro da fazenda é um negócio muito bom. Por causa de subproduto mesmo, né? A oportunidade de compra. Então, é um negócio também. É isso. Uma parte muito importante de você conseguir ter um custo de produção no confinamento que sobra dinheiro, é você ter a comida que vai dar o ganho de peso que precisa dar. Ou seja, dê qualidade. E com preço super competitivo, né? Então, acho que o maior desafio da nutrição, de fazer preço de dieta para confinamento, é você fazer a conta fechar. Porque saber como o boi engorda, como que ele coloca, sei lá, 2 kg por dia, todo mundo sabe fazer. Difícil é a conta fechar. Porque o preço sai mais caro do que na hora que você vai vender ele, o preço não fecha, né? Então, vocês têm toda uma estratégia ali de baratear colocando a mão na massa, produzindo, e não simplesmente passivamente esperar comprar melhores opções, né? Mas essa parte do armazém em si, ele tem uma visão, eu vejo uma coisa muito de... Você não é só um comprador que compra um pouco de grãos ou alguma coisa na região. Você compra dos produtores em uma quantidade muito maior do que quem tem só o confinamento, né? Porque você, de fato, comercializa aquilo, né? Você, de fato, não compra grão só para usar, você compra para vender também, né? Então, tem essa comercialização, né? A gente manda para o Porto Santos, fábrica de ração, granja. Então, acaba sendo um outro negócio dentro da fazenda, né? Então, isso ajuda bastante também, né? E ajuda no faturamento, né? Sim, sim. O somatório aí de todos esses negócios dá uma focinha, né? E no Instituto Integra, o armazém não entra, tá? Nem a parte de agricultura. Não entra nessa conta, eles falam só da pecuária. É, só a pecuária. Mas vamos lá, né? O fato de ter essa alimentação barata está dentro de toda uma estratégia, né? Eu até brinco com o meu pai. Eu falo, você cuida aí da compra e da venda, o custo de arroba produzida, deixa comigo. Tá, legal. Então, assim, a parte técnica aqui, o que a gente vai estar fazendo, eu, a equipe, o Matheus, os meninos do trato, é com a gente, né? Então, eu falo, caminhonete e celular. O pai sai comprando boi e o resto é comigo. Cada um fazendo aquilo que faz de melhor, né? Sim. Eu... Eu... Eu...